Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a esse canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que está pegando muita gente. Eu percebo, eu sinto isso. Depois das eleições, eu percebo um foco demais em determinados assuntos, digo eleição, e a gente está perdendo foco em muitas coisas. E uma delas é em concurso público, em processo seletivo. Ah, Gustavo, mas vai afetar a minha vida. Vai. Tá, tudo bem. É uma escolha importante, é chefe de estado, é chefe de governo. Enfim, o presidente tem essas prerrogativas, mas nós temos entes autônomos, nós temos um município com a sua autonomia, nós temos o estado com a sua autonomia, entes aí que já tem já seus eleitos, ou dependendo do seu estado, talvez não. Então, enfim, só que assim, as interferências são mais reflexas. Quem que vai interferir mais no rumo da sua história? Você, tá? Não dependa dos outros para mudar o rumo da sua história. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Gente, a gente tem que parar de perder o foco, tá? Vai discutir política, vai ver o negócio, mas um pouco, tá? O seu tempo maior, seu tempo útil de hora a dia tem que ser voltado aos estudos. Se você tem a possibilidade, a liberdade de poder escolher o que fazer durante o dia, reserve um tempinho para falar sobre política. É bom, tá? Reflete as cabeças, você expõe as suas ideias, mas deixa muito mais tempo para os estudos. Porque vai por mim, é o que vai te afetar e é o que vai determinar se você vai passar em algum determinado concurso ou não. Porque vai por mim, gente, concurso é concorrência. Enquanto você está discutindo aí, não sei, de direito, de esquerda, ou apoiando um ou outro, o seu concorrente está estudando, tá? O salário é bom, vai atualizar para o ano que vem, um valor interessante para R$2.600. É uma previsão constitucional que é muito difícil de ser alterada. Então, o cargo está aí, as funções, as vagas estão aí. O seu concorrente está vendo. Eu quero que você veja e não deixe o concorrente passar a você. É isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.